Antes de terminar, vamos falar de auxílio emergencial. A Caixa deposita hoje o benefício para trabalhadores nascidos em março. O grupo faz parte do ciclo 6 de pagamentos. O valor poderá ser usado para boletos e compras pela internet. O saque em dinheiro será liberado a partir do dia 4 de janeiro. Também recebem hoje o auxílio 1 milhão e 600 mil beneficiários do Bolsa Família com o NIS Final 3.